Estou muito feliz e honrado com essa oportunidade de vestir a camisa de um clube que é tão tradicional no futebol brasileiro, que é o Piauí. Minha primeira participação no Estado, então fico feliz por poder vir já para um time com essa grandeza. Já tive passagens pelo futebol brasileiro, pelo futebol também europeu e também em alguns países do mundo árabe. Tive alguns acessos na carreira, tive acesso com o Red Bull Bragantino, da segunda divisão do Paulista para a primeira divisão do Paulista. Tive dois acessos no Campeonato Baiano, um com o Jacobinense e agora recentemente, há um mês atrás, eu estava no Colo-Colo jogando a segunda divisão e graças a Deus a gente conquistou o acesso. E também foi campeão do torneio, então eu venho com essa fome, fome de acesso, fome de título... Se inscreva no canal.